Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho te falar como se faz para você desbloquear o teu cartão do Bolsa Família pelo celular. Vou te ensinar uma forma mais simples e prática através desse vídeo. Então, já corre aí, se inscreve no canal, vai bem rapidinho, deixa aquele grande like e não esquece de compartilhar o vídeo também. Olha só, se resta dúvida até o terminho desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer assim o possível para tirar a tua dúvida e te responder com muito carinho. Olha só, gente, tem muitas pessoas que estão recebendo o novo cartão do Bolsa Família e vão direto ali no Caixa Tem fazer esse desbloqueio e não conseguem. A primeira coisa que tem é ir no Caixa Tem, abrir ali o Caixa Tem e tentar desbloquear esse cartão. E aí é que vem a dor de cabeça, não consegue. Aí recorre para o aplicativo do Bolsa Família, tentar desbloquear o cartão e também não consegue. E aí, como é que se faz para desbloquear? Então, gente, eu vou te dar algumas opções, mas a melhor de todas eu vou te contar também. Tem essas opções, né? Você pode ir também diretamente na Caixa Econômica, em agência da Caixa e fazer o desbloqueio por lá. Tem muitas pessoas que não conseguem de forma alguma desbloquear. Então, a última opção é ir na Caixa, né? Na Caixa mais próxima da tua casa para fazer esse desbloqueio. Só que, às vezes, possa ser que você mora em um bairro, né? Que não tem agência da Caixa. As agências da Caixa ficam longe da sua casa e fica ruim para você ter que ir até uma agência fazer esse desbloqueio. Então, é possível desbloquear o cartão, né? Do Bolsa Família pelo celular, né? Tem como fazer isso? Sim, gente, tem como. Tem como fazer esse desbloqueio, sim, pelo celular. Só que também tem outra etapa. Tem duas etapas. Vou te ensinar agora, hein? Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai ligar para a central de atendimento do cartão Bolsa Família. Onde que fica esse número? No verso do teu cartão. Você vai pegar o teu celular e vai ligar para a central de atendimento do cartão Bolsa Família. Ligando para a central de atendimento do cartão Bolsa Família, você vai pedir para fazer o desbloqueio do cartão. Vai clicar ali na opção de desbloquear o cartão, né? E aí a atendente vai te confirmar, te pedir para você confirmar alguns dados, como o nome da sua mãe, sua data de nascimento e o número do teu CPF. Você vai confirmar ali com a atendente. Depois que você confirmar com a atendente, você vai ter que ir até uma casa lotérica. Ela vai falar para você, olha, você tem que ir até em um prazo de duas horas. Você vai ter que ir lá na casa lotérica terminar o desbloqueio. Infelizmente, a gente tem que ir até uma casa lotérica. Então, nos bairros, né? Sempre, quase todos os bairros têm aí uma casa lotérica. Fica mais perto do que uma agência. Aí você vai ter que ir lá na casa lotérica, chegar lá e falar que veio fazer o desbloqueio do Bolsa Família. Vai digitar a senha do cartão e pronto, beleza. O teu cartão já vai estar desbloqueado. Você pode ligar para a central de atendimento do Bolsa Família, como também você pode ligar para o 111, né? Para a central da Caixa Econômica. Por lá também você consegue desbloquear o teu cartão do Bolsa Família. Você liga para o 111, vai na opção desbloquear cartão. Depois que você confirmar alguns dados, né? De segurança que a atendente vai estar te perguntando, você vai informar direitinho os dados e você vai voltar lá e desbloquear esse cartão. Tem que terminar o desbloqueio na casa lotérica, gente. Então, depois de duas horas de relógio, né? Você tem que esperar o tempo que ela vai te dar. Não pode ir antes do tempo que você não vai conseguir. Por exemplo, o atendente vai falar com você, depois de duas horas de relógio, vá até uma casa lotérica mais próxima da sua casa para você terminar e desbloquear o teu cartão, né? Aí você pode estar se perguntando assim, se eu for direto na casa lotérica, eu consigo desbloquear? Não, gente. Você não consegue. Primeiro você tem que fazer essa ligação para o 111 ou então para a central de atendimento do Bolsa Família que fica no veste do teu cartão o número de telefone. Se você for antes na casa lotérica, você não consegue desbloquear. Então, tem que ligar antes. É preciso ligar antes. Então, gente, é dessa forma que você consegue, né? Desbloquear o teu cartão do Bolsa Família pelo celular. É ligando, fazendo uma ligaçãozinha e depois indo até a casa lotérica para terminar, né? De ser concluído aí o desbloqueio do teu cartão. Então, meus amores, eu espero que eu tenha falo tudo para vocês. Se resta dúvida, comenta aí. Como sempre, vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Tchau.